Agora, para você, qual a visão do verbetógrafo sobre certos hackers que querem praticar ataques para serem exaltados e assim conseguirem cargos do governo e grandes empresas? Isso não é um incentivo para essa prática? É exatamente o que o Roberto estava falando antes. É um incentivo para a prática. Aí vem toda essa cultura mítica de que os hackers são mais inteligentes que as pessoas que já estão trabalhando nos locais. Gente, a inteligência da internet é das menores que existem. É bom a gente lembrar. Começa só pelos... Quem mexe com matemática sabe disso. Pelo seguinte, tudo é um e dois. Um e dois, um e dois, um e dois. É muito básico. Não se fala no milênio, ou no milésimo, ou no milhão, ou no decarião. Ninguém fala mesmo. A informática ainda é muito rudimentar. Gente, eu tenho um problemão danado com esse negócio dessa ignorância do um e dois. O meu texto tem um monte dos meus arquivos, tem mais de 10 mil páginas. Ele não faz nada depois que aumenta o dígito de 10 mil páginas. Entende? Veja, o negócio é muito... Agora aqui, na parafatologia, página 2. Poderia descrever sobre para-hackers? Não, para-hackers. Essa ideia da pessoa que tem o hacker é como se fosse um... Ainda tem mentalidade de vírus. Ele fica pensando como alterar ou como quebrar o sistema de defesa. O cara ainda pensa, fica 24 horas pensando nisso. Então, se você pensa isso no ponto de vista intrafísico, que a pessoa fica tentando invadir, infectar, fazer intrusão em computadores das pessoas, que é o que ele consegue fazer intrafísico, extra-fisicamente, uma personalidade que tem essa intenção, também, penso, eu tentaria fazer intrusão, uso da própria engenharia social, que é manipulação, nesse caso em específico, para fazer assédio nas pessoas, assediar as pessoas. Então, seria... São os criadores de vírus. Os criadores de vírus. Os criadores de vírus.